Boa tarde, tudo bem com vocês? A paz de Deus com todos. Estou aqui na minha mãe, gente. Já fizemos umas coisas aqui. Vou mostrar pra vocês ali no fundo como é que tá a churrasqueira lá. Eles estão assando porque hoje, né, gente, dia 25 aí, segundona. Né, Natal aí, o pessoal, né, gente. É muito bom porque a gente reúne com a família, os que moram longe vêm nos visitar. Então, é muito bom esse ajuntamento aí. Eu gosto muito, não porque eu comemoro Natal, porque nós não comemoramos, mas nós achamos muito gostoso, né, gente. O pessoal que mora longe, eles têm um férias nesses feriados, então eles vêm visitar nós, a gente mora aqui no interior, é muito bom isso. Então, eu vou gravar pra vocês um pouquinho aqui. Estou aqui relaxando um pouquinho, gente, porque o sol aqui tá um sol pra cada cabeça. Vocês não têm noção como que tá aqui. Meu Deus do céu, eu não tô aguentando. Todo lugar tem que pôr um ventilador. O meu esposo e meu cunhado tá assando lá no fundo, vai ter que colocar um ventilador lá, porque senão eles não aguentam. Terês ventilador ligado e não tá vencendo. Então, bora lá. Eu creio que hoje a tarde Deus vai mandar uma chuvinha pra nós, né, porque tá muito quente, muito abafado. Tá um sol pra cada cabeça aqui. Então, é isso aí, desde já, eu peço a vocês que compartilhem, curte esse vídeo, enviem ele pra muitas pessoas aí, porque, né, é um incentivo aí pra você tá reunindo com a sua família, essa reunião gostosa de família aí, né. Então, bora lá. Fizemos várias coisas gostosas, eu fiz, minha irmã também fez. A gente vai deixar um pouquinho, né, gente, pra dia de ano também, porque tem anos também, né, aí vai ter parente também, então, bora lá. A gente não fizer muita coisa de sobremesa, mas vai ter fruta, sobremesa, tá bom? Bora lá. Olha, gente, como é que tá. Tá bem quente aqui o pessoal, tudo tranquilo. Olha lá pra vocês verem que sol, gente, que tá aqui. Tá um sol pra cada cabeça aqui, ó. Eita, ó, céu. Céu, tem umas múveis ali, ó, quem sabe hoje Deus manda a chuva aí pra nós, né, ó. Que delícia. Então, bora lá, mostrar aqui vocês. Pessoal, ó, tudo aqui, ó. Vem lá, minha mãe ali, ó. Sentadinha ali. Aqui já tem uma farofa de cuscuz. Ixi, ó, pessoal, ó, minha irmã fez uma farofa de cuscuz aqui, gente. A gente colocou aquele prasco pra vedar aqui isso filme, ó, tá bom? Colocou, acho que bacon calabresa e ela é de cuscuz essa farofa. Olha que delícia, gente. Não dá nem pra mim abrir aqui pra vocês, que a gente colocou aqui um prasco pra poder vedar, porque senão vocês sabem as moscas, né? Mosquito. No interior tá todo mundo aqui, ó. Minha mãe tá aqui, ó. Dá um oizinho aí, gente. Ó, minha mãezinha aqui, ó. Oi, que bom! Mais um ano, Deus preparou de nós, tá tudo aqui junto, tá bom? Aqui tá meu cunhado, meu dois cunhado meu, ó, meu cunhado aqui, ó. Eita! Tá tudo aqui. Meu esposinho tá aqui, ó, como sempre, ó. Ó o que é que ele tá fazendo aí, ó. Tá picanha aqui, ó. Eita! Tá aí, gente, ó. Já tá cortando aí a... Esfiletando a carninha aqui pra nós, ó. Picanha aqui, né? Aqui tem linguiça, ó, já assada. Pessoal, ainda tem bastante gente pra chegar, tá? Aqui tem mais aqui, gente, ó, pra assar. E nós estamos aqui. Cunhadão tá aqui com nós, cunhado. Olha lá o outro que tá ali, ó. Esse aqui tá pilotando. Olha lá a churrasqueira, como é que tá bonita. Eita, lasqueira, hein, ó. É hoje, gente. Hoje o povo vai comer. Tem meio da asa lá, ó, bisteca. Muitos lugares aí falam tulipa, né? A gente fala aqui meio da asa, mas é, né? Uns falam tulipa. Aí, ó, meu cunhado aqui, ó. Dá um oi aí, cunhadão. Oi, tudo bem? Aí, meu cunhadão aqui, ó. Tá aí só pilotando a churrasqueira. E olha aqui, gente, ventilador aqui pra eles, ó. Porque ninguém tá aguentando aqui, não. Aqui tá um sol pra cada cabeça. Tá quente, viu? Esse meu cunhado aqui, ó. Ele tá, coitado. Ele que estranhou parar a nasão, hein? Porque tá quente, hein? Olha aí. Ó o céuzão como é que tá aí, ó. Tem umas nuvens ali, gente, ó. Creio que a tarde vai cair uma aguinha aqui pra nós, né? As plantas da minha mãe lá, tudo murchinho, ó. Porque cês sabem, né? Tá chegando ali a minha irmã aqui, gente. Dá um oi aí. Essa é a Creonice, não é a Neuza, tá, gente? Cês viram a Neuza. Meu filhão chegando aqui, ó. Com o vento. Mais um ventilador lá pra nós, gente. Porque hoje aqui tá, o negócio tá quente, hein? Mostrar pra vocês aqui as luzinhas, gente. Que carregam com a luz solar. Eles tiraram elas, ó. Fica tudo aqui assim, ó. Pra acender à noite, ó. Fica tudo aqui assim, ó. Olha os caninhos aí, ó. Eles tiraram porque deixa elas carregar e à noite fica acesa. Se der hoje à noite eu vou mostrar aqui pra vocês como que fica o fundo. Mas olha como é que tá aí, gente. As plantas tá de dar dó. Ó, meu Deus, tá muito quente. As mangas já tão acabando, né, gente? Tão acabando tudo. Gente, tá dando dó aqui de tão quente que tá. São tudo. Olha o fumaceiro. Ei, o louro José tá aqui, ó. Olha o louro José como é que tá aqui, ó. Eita, lourinho sem vergonha. É, filho. Eita. Aqui o louro. É, gostoso. Gente, minha mãe solta ele, viu? Hoje ela não tá soltando porque nós tá com muita gente aqui, mas a gente sempre coloca ele na árvore aqui no fundo, tá? Ele fica sempre nessas árvores aqui, ó, tá? Mas hoje como tem bastante gente, tá muito quente. E, ó. Olha lá. Tão chegando ali agora, ó. Olha, gente. Minha irmã já também, ó. Uma montou a farofa de cuscuz e a outra montou a salada. Olha que coisa linda. É isso aí. Ó, é que eu trouxe um tudizinho também caipira aí, gente. Ó, depois a gente vai mostrar a sobremesa pra vocês aí, tá bom? E é isso. Vamos agora dar continuidade aqui no arroz. Esse arroz, temos arroz também, gente, pra acompanhar aquela tulipa, aquela carninha fatiada, pernil de porco, viu? Ó. Pessoal, a sogra do meu filho tá aqui, ó. Dá um oi aí, irmã Valéria. Depois eu apresento ali a minha nora. Aqui, gente, ó. Vou mostrar pra vocês os pratos que tem aqui pro almoço. Depois tem os da sobremesa que a gente vai montar mesmo. Aqui tem maionese, ó. Salada, uma farofinha de cuscuz, um pernil, gente, que a sogra do meu filho trouxe, a irmã Valéria. Ó, crocante. Olha isso aí, a crocância. E acompanhado de farofa também, ó. Eita, e aqui tem uma coxa sobre coxa, assado, tá? É, regada ao molho com um pouquinho de cerveja, você colocou, né? É, foi temperado o molho com um pouquinho de cerveja, gente. Fica uma delícia esse molho. Aqui é um molho que a irmã também fez, ó. Pra tá regando aí, assado, tá? É de laranja. É um molho quente, gente, mas tá perfeito, hein? Aqui tá os pratos, né? Pra lá tá as carnes, aqui tá a minha nora. Eita, meu filhão aqui, ó. Também tomando um guaranazinho. Gente, aqui tá quente, hein? Meu cunhado, como vocês já viram, sogro do meu filho. Dá um oi aí, irmão. Oi. Aqui tem, ó, carninha assada aqui, ó. Olha aqui, gente, ó. As tulipas tá aqui assadas, ó. Olha aqui, ó. Aqui, gente, tulipa assada. Ó, linguiçinha aqui. Tem carninha fatiada assada. Olha aí, gente, essa carne, que delícia. Bem sequinha, pra quem não quer gordura, ó. Rapaz, você senta aqui, velho. Meu esforço tá aqui, ó. Ai, o bem tá aí, ó. Vai colocar outra remessa ali, gente, ó. Eita, lasqueira. Aqui tinha mousse de maracujá, aqui tinha um geladinho de abacaxi, ainda tem a metade da tigela, ó. Esse ainda tem bastante. O bolo que eu mostrei pra vocês já foi tudo, só tem um pedacinho aqui, que tem gelatina mosaica, ó. Gelatina de várias cores aí, misturada com creme de leite. São o que sobrou aqui da sobremesa, gente. Lá tá a tigela do pudim que eu mostrei pra vocês. Aí, ó, já degroçamos tudo. Oi, pessoal. Tô saindo aqui no fundo da casa da minha mãe à noite pra me mostrar pra vocês as luzinhas que carregou com a luz solar. Como que elas ficam. Olha aí, gente, ó. Tem essa verdinha aí, ó. Ela dá uma luz verde. Tem essa amarelinha. Olha ali como é que fica, Brasil. Olha que coisa linda. Olha aí, gente. A noite aqui no fundo da minha mãe fica assim, ó. Tá vendo, ó? Aí a azulzinha aí, ó. Que gracinha. Olha aí. Olha isso, gente. Que gracinha. Aí ela reflete, ó. Ela bate no pé de planta, ó. Fica verdinha, ó. Bateu no pé de pimenta o reflexo, fica verdinha. Olha lá. E tá garoando, Brasil. Tá umas nuvens carregadas que acho que aqui vai cair água também hoje. Tô muito feliz que lá no Nordeste, lá onde a Delícia sempre da Lia mora, choveu, gente. Assisti um vídeo dela cair no água e ele estava radiante de felicidade. Que diz que lá tem quase um ano, né, gente? Que não dá uma chuva decente pra molhar mesmo, né? Olha aí, gente. Como é que fica a noite, ó. Vou vim de longe pra mostrar pra vocês, ó. Olha de longe. Tudo esses pontos iluminados que vocês estão vendo aí, as luzinhas que estão enfincadas no chão, aqui no fundo da casa da minha mãe, onde tem flor, tem pé de fruta, flores, né? Tipo um jardim, ó, do meu menino fez. Que a noite fica assim, ó. É isso aí, gente. E espero que vocês tenham gostado. Agora a gente tá ali preparando a janta, de passar esses momentos aí com nós, tá? E até o próximo vídeo, assim, se o nosso Deus permitir. Agora a gente tá arrumando a janta aqui pra comer o que sobrou do almoço. Porque sobrou bastante coisinha ainda, gente, ó. Farofa. Outra farofa de cuscuz aí. Ó, maionese. A gente vai jantar o que sobrou pra não cobrar nadinha, gente. Aí amanhã, terça-feira, fazer tudo fresquinho aí, né? Aqui temos um cheiro verde, ó. Pra colocar ali na carninha de porco que tá sendo já... Nós picamos, né? Estamos esquentando aqui, ó. Com cebola. Olha aqui, ó. Essa aqui é de frango e aquela lá é de porco, ó. Que delícia. Ih, bora que bora, né, gente? Nós vamos jantar ainda. Aqui é uma forminha que eu vou ganhar a lavar. Pessoal, já é noite por aqui no Domingão. Já são quase oito horas. Agora a gente vai arrumar uma jantinha. Vou mostrar pra vocês ali, gente, a sobremesa. Mas já degruçaram tudo, tá? Mostrei um no começo do vídeo, umas aí. Mas foi feito gelatina, bolo. Mas já comeram tudo. Nós já comemos tudo, tá bom? Já é noite. Vou mostrar pra vocês como que ficou as iluminárias lá do fundo do quintal aqui da minha mãe. Que elas carregam com a luz do sol, tá? Aí depois que elas carregam à noite, fica tudo clarinha ali no fundo. Tudo mais carregado com a energia solar. Vou mostrar pra vocês. Então, bora lá. Isso aí, gente. Vamos encerrar o vídeo, então. E até o próximo vídeo, se nosso Deus permitir, tá? Vamos agora jantar um pouquinho ali. Prozear mais um pouquinho, né? Porque logo, ó, termina aí o nosso segundona, dia 25 aí, né, gente? Aí, ó, só o ano que vem, né? Só o ano de 2024. Ficam todos com Deus vocês também aí. Tá? Toda a sua família aí. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês.